Juvenal, vem aqui pra uma conversa, velho. Ó, 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 Juvenal, sim, monta, velho, suba aí. Ó, ó, Juvenal, eu ouvi falar que seu Sérgio, aquele couro, velho, tá falando em culpar você pra matar, pra comer a buchada, viu? Aí, pra mó delivar disso, eu quero que você vá, mas eu agora, lá na casa dele, dá uma cantada naquele caba sem vergonha pra mó dele ficar com a cara entre as pernas e se brincar com sua ajuda, nós temos a cara dele, viu, Juvenal? Porque eu, seu mané, ó, de hoje em dante, foi coisa de bode, eu não como, viu? Em consideração a você, Juvenal, eu não como carne de bode, não como buchada de bode, foi de bode, eu não como. Se eu chegar no canto e tiver, ó, um comer e for temperado com carne de bode, eu nem o quero, em consideração a você. E seu Sérgio, nós vamos lá agora, dar uma cantada naquele corno, velho, vamos? Vamos, né? Seu Sérgio, seu Sérgio, corno velho, a bapota for o rei, a bapota pra eu lascar você aqui no bufete, caba sem vergonha, abapota, aí tem homem, é, aqui também tem, abapota pra nós emendar os bigodes. Seu mané, você se suma da minha casa, seu mané aí, que hoje eu estou com uma gota serena, viu? Você pode estar como está, dois doidos, não tem medo de dez doidos. Eu estou aqui com o juízo virado, estou pior do que vinte doidos. A bapota, para eu queimar a sua cara, caba sem vergonha. Você pensa que eu estou só? Pensa que eu estou só, é? Seu mané, você vá-se embora, seu mané, que hoje você toma conta errada com ele, viu, seu mané? A bapota, seu Sérgio, a bapota, seu Sérgio! Seu mané, vá-se embora, seu mané, aqui já está aí, olha, está aí uns quinze dias, até eu não vejo mulher, seu mané, eu estou com a grendina, viu? E não vai ver nunca, não vai ver nunca que ela não vai voltar mais, seu mané, ela até ela foi-se embora, foi um conselho que eu dei a ela, que você não merece ela, caba ruim. A bapota, a bapó sem vergonha. Você pensa que eu estou só? Pensa, é? Seu mané, você pode, seu mané, vai estar mais dez, seu mané. Você não faça eu abrir a minha porta não, porque senão, ai, porque senão, seu mané, eu lasco você no meio, viu, seu mané? A bapota, você ser lascado, no lugar de você lascar, eu? A bapota, bichinho, a bapá! Seu mané, seu mané, o seu mané, o seu mané, aí eu vou pedir o seu mané, vai se embora, seu mané, porque eu ai, porque eu ai, porque eu ai, porque eu vou abrir agora a porta. A bapota, eu vou abrir agora a porta. A bapá! Eu estou te esperando. A bapá! A bapá! A bapã! 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 A Ah, bonita, tá aí, né? Você tá aí, né, seu mané? Tô. E pra quê? E pra quê você correu, hein? E pra quê você correu também? Eu corri atrás de você. Ah, agora você só corre se eu correr, né? Você não disse que não corria? Não era homem pra correr? Correu, correu também, viu, viu? Seu mané, agora se você for homem, você se desça daí de cima, se desça. Se você for homem, suba daí pra cá, suba, suba. Seu mané, eu duvido você desça, que eu quero lascar você na inchada. Se desça, bichinha. Eu duvido você subir também, viu? Ei, 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 a sua mulher chegou. Chegou, seu mané? Chegou. Lá está ela, olha. Ela vem de vestido, é, vermelho e de sandáia preta. Ah, pois foi, seu mané, seu mané. Ah, pois eu vou dar um cheiro nela agora, viu? Ah, pois vai logo, senão vai outro e cheira. Seu mané, ah, pois, seu mané. Olha, 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 olha. Eu só não vou lascar você com a inchada porque ela chegou, viu? Vá logo que ela está acenando, chamando você, rapaz. Menino, eu toda a vida fui esperto e a minha inversão deu certo. Governão, vambora. Menino, parece que eu estou variado de novo. Mas eu vou dobrar aqui, vou passar lá em Renévo. E de lá eu chego, lá no Café Santão Negro, porque eu estou morrendo de novo. Eita mulher, está correndo de sono. Vou já ali no Café Santão Negro. Vou aí, mas, sei lá, mas também trocou. Se for só carne de boda, eu não quero não. Fala, seu mané. Tudo bom? Tudo bom, como é que você está? Eu também, graças a Deus. Tem carne? Tem. De que? De bode. Tem buchada? Tem. De que? De bode. E figo? Tem. De que? De bode. Tem costela? Tem. De que? De bode. E carne de cabeça, tem? Tem. De que? De bode. Ei, seu mané. Hum? Tem ovo. Se for de bode, eu não quero não. Me liguei de novo. Menino, só tem carne de bode. Só carne de bode. Carne de bode eu não come. Eu venho areado de rumo. Eu vou medir aqui o rumo. Vou ver se saio lá na Serra de Jondia. Bom dia, galerinha boa de todo o Brasil. Estou passando aqui nessa manhã com muita alegria para agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês que já são inscritos no canal, os bastidores dos humoristas da Serraria. Quero pedir também para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu likezinho lá para fortalecer o seu canal, viu? Muito obrigado, turma. Boa. Um forte abraço de seu mané. Fica todos com Deus e vamos ao vidro. Vamos se divertir. É seu mané. É só alegria. Tchau, tchau.